Um investidor sempre em alta nunca investe em CDB. Tem um risco gigantesco escondido que muita pessoa não vê, a maioria das pessoas não enxerga, não vê, não tem acesso a esse conhecimento porque não é interesse, né, gente? Poxa, quanto por cento dos investimentos no Brasil estão nos bancos? Não é interesse pra ninguém saber disso. Só na poupança tem um trilhão. Quem é que vai falar mal dos investimentos bancários? Ninguém. Como eu não tenho compromisso com ninguém, não tenho parceria com ninguém, sou totalmente independente, eu posso falar. Não tem problema nenhum. Eu não coloco um centavo meu em produtos bancários. Poxa, já tenho. Tem prazo, tem que esperar o prazo? Ok, vou esperar o prazo, depois eu me desfaço e invisto onde faz sentido. Agora, investir em qualquer tipo de produto bancário, eu não coloco um centavo lá, tá? Eu não coloco um centavo porque o risco é absurdamente grande. Pode render 400 mil por cento CDI, eu não coloco meu dinheiro lá. Por quê? Porque quando eu invisto em renda fixa, eu tô fazendo o quê? Um empréstimo pra alguém. Se eu tô emprestando, ó, foca comigo, se eu tô pegando meu dinheiro e emprestando pra um banco e ele tá me pagando 200% do CDI, isso não faz sentido. Eu vou te explicar porque é que não faz sentido. Sabe essa taxinha chamada CDI, que é muito próxima à taxa Selic? O CDI é o indicador de rentabilidade média dos investimentos de renda fixa. Sabe essa taxinha? Esse CDI, ele... Qual é o nome dele? O que quer dizer CDI? Certificado de Depósito Interbancário. Por que Certificado de Depósito Interbancário? Porque os bancos, eles emprestam dinheiro um pros outros, cobrando essa taxa que é o CDI. Então, na verdade, isso é o CDI. Como existe essa cobrança dos bancos uns entre os outros, o mercado financeiro adota essa como uma rentabilidade, como uma rentabilidade, um indicador de referência de rentabilidade da renda fixa. Mas a natureza do CDI é isso. É uma taxa que os bancos cobram uns dos outros pra eles emprestarem dinheiro entre si. Por que um banco precisa pegar dinheiro emprestado com o outro? Imagina o seguinte, tem o Banco A e o Banco B. Num certo dia, hoje, o Banco A, ele fechou o dia com... Não, melhor, durante o dia, teve muita gente depositando dinheiro no banco, nas suas contas. Muita gente depositando e pouca gente sacando. Pouca gente resgatando seus investimentos no banco, fazendo transferência pra outros lugares. Então, entrou muito dinheiro no banco naquele dia. O banco terminou o dia com um saldo super grande de dinheiro. O Banco B aconteceu o contrário. Muita gente sacou dinheiro das suas contas no banco. E pouca gente depositou. Então, aquele banco terminou o fim do dia com um saldo negativo. O banco não pode virar o dia com um saldo negativo. Então, ele pega emprestado por um dia. O Banco B pega emprestado o dinheiro com o Banco A. E eles têm um acordão, digamos assim, é um acordo, tá? Que eles se cobram o CDI, pra emprestar dinheiro uns pros outros. Agora pensa comigo, por que cargas d'água um banco tá pegando dinheiro emprestado comigo, me pagando o dobro que ele poderia pagar pra um outro banco? Ah, é porque ele é um banco legal, Vêniz. Ele é um banco bonzinho. Ele olhou pra mim e me disse assim, Poxa, tem cara de ser um cara bacana. Vou pegar dinheiro contigo e ter pago o dobro que eu pagaria pro banco. É claro que não, gente. Sempre na renda fixa, quando tem uma maior rentabilidade, tô olhando dois investimentos iguais, dois CDBs iguais. Um rende 103% CDI, outro rende 70% CDI, outro 210. Quanto maior a rentabilidade, mesmo investimento. Maior a rentabilidade, maior o risco. Esses bancos que pagam 200% CDI, por exemplo, geralmente são bancos que só dão prejuízo. São bancos falidos, quebrados. Então, vale a pena eu emprestar o meu dinheiro pra esse banco? Poxa, é 200% CDI, tá bom, é 2% a mais ao ano. 2% é praticamente nada. Praticamente nada, tá? Então, vale a pena eu incrementar em 2% a minha rentabilidade com o objetivo de ter maior rentabilidade, sendo que eu corro um risco muito maior de perder 100% do meu dinheiro? Não faz sentido nenhum. Não, mas para aí, Vinícius. Eu sei que tem um negócio aí que chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição que ela me paga até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira. Ela me paga se o banco quebrar. Então, por exemplo, investi lá no Banco B, o Banco B quebrou, eu tinha 200 mil lá. Essa instituição pega e me dá essa garantia, essa cobertura. Esse FGC que me garantisse. Eu sei que existe isso, não me esconde, Vinícius. Tá bom, não vou te esconder. Não quero te esconder, sabe por quê? Porque se um banco médio, nem é um banco grande, quebrar no Brasil, se um banco médio quebrar no Brasil, não tem dinheiro para todo mundo. Por quê? No último relatório que eu li do FGC, e até fiz uma live sobre isso na época, o FGC tinha 4% do total de dinheiro que ele garante que ele cobre. Isso é totalmente legal. E está lá na regulamentação que ele só paga enquanto tiver dinheiro. Se não tiver mais dinheiro, não paga. Ou seja, se um banco médio quebrar no Brasil, pode ser que nem todo mundo receba. Depende do tamanho do banco médio, né? Mas não precisa nem ser um banco grande. Vinícius, os bancos não quebram no Brasil. Era isso que todo mundo imaginava nos Estados Unidos, onde quebrou um dos maiores bancos do mundo em 2008. E lá o FGC americano, o FDIC, faliu em 2008. Certo? Por quê? Por causa da queda do Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo, e demais 60 bancos que quebraram lá nos Estados Unidos. Na maior economia do mundo, quebraram 60 bancos. Por que que no Brasil não vai quebrar? Só porque nunca teve uma quebradeira geral? Nunca tinha acontecido nos Estados Unidos também. Várias coisas têm a sua primeira vez. Entende? Então, é justamente por isso que o CDB, qualquer tipo de produto bancário, eu não coloco um centavo. Agora não rende mesmo, mas mesmo se rendesse 50% ao ano, eu não entro. Não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que não está dentro do método investidor sempre em alta. Por isso que não faz parte da nossa carteira de investimentos.